Meus amores, bom dia! Pra quem vai ver durante o dia, bom dia! Pra quem vai ver a tarde, boa tarde! Pra quem vai ver a noite, boa noite! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Mais uma semana que se inicia. Hoje eu vim pra Ibiúna, depois de um feriado prolongado, correria, trabalho. Aí eu precisei vir aqui pra acompanhar como é que tá o andamento da piscina, pra tá gravando pra vocês. Aí aqui nesse vídeo vocês vão ver como já tá, já tá bem adiantado. Logo, logo, piscina vai ser entregue. A firma que tá fazendo a piscina, ela me deu prazo pra entrega até o dia 20 de dezembro, né? Aí tá aí, Natal, as festas, final de ano, as férias, né? Que eu vou ficar aqui as férias com a minha família, né? Vai dar pra custir bastante. Vai ser muito bom. As crianças vão adorar, minha neta vai adorar, minha família, né? Porque aqui é muito quente, gente. Aqui tá um calor, um calor insuportável. Sente o seu corpo arder. Você fica no sol um pouquinho, que eu vou ali no sol olhar as plantas, você sabe fazer as coisinhas, né? Que é muita coisinha pra fazer, cuidar, olhar, né? O sol, a gente fica uns 10 minutinhos no sol, nosso corpo já fica quente. E é isso. Aqui nesse vídeo vocês vão ver como que tá o andamento da piscina. Mostrar pra vocês como que tá a horta. Mais um dia de colheita. O Sidão vai colher aqui, tem mais gente. Cresce demais as coisas. Meu Deus, não vence. Salsinha, eu tive aqui 15 dias atrás, eu colhi salsinha. Já tá no ponto pra colher. As couve também já tá no ponto. O almeirão. E tem coisas novas que foram plantadas, que o Sidão plantou. Ele plantou quiabo, tomatinho, tomatinho cereja. Vou filmar aqui pra vocês. Já tá, gente, a coisinha mais fofa, lindo. O caqui, o pé de caqui tá crescendo. As cana caiana tá se desenvolvendo bem. E é isso, meus amores. Acompanha meu canal, passo a passo. Como é que tá a evolução aqui da minha chacrinha. Que eu peguei uma chacrinha abandonada. E é muito trabalho, sabe? Mas tá valendo a pena. Porque quem for lá no comecinho do primeiro vídeo até hoje, já vai ver. As coisas que foram feitas, as mudanças. E é só o começo, gente. É só o começo. Vai ter muita coisa, muita coisa, muita novidade. Sabe? Só o que a gente tem que fazer aos poucos. Tô, assim, fazendo as coisas, assim, passo a passo. As mais urgentes. A gente vai fazendo por etapa. Que nem a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei aqui a chacra, eu quis reformar a casa. A casa não tinha reboco, não tinha piso. Ela tava no grosso mesmo. Aí eu contratei o pedreiro, ele rebocou, pintou, reformou, botou piso. E agora tá bem, sabe? Bem arrumadinho. Eu preciso fazer um tour pra vocês. Eu não consegui ainda fazer, porque tá tão corrido. Eu venho aqui pra resolver as coisas. Fico um pouco aqui, aí já tenho que ir embora. Muito corrido. Mas eu vou fazer sim um tour aqui pra vocês acompanhar. Como ficou aqui a reforma da casinha. Agora eu tô com duas obras aqui. Que é da piscina. E a área. Tô fazendo duas áreas aqui de frente à casinha. A de frente e a lateral. E tá ficando bacana, gente. Vocês vão estar acompanhando aí tudinho. Segue meu canal. Quem tá entrando agora, vai lá nos primeiros vídeos que vai entender. Tem os primeiros vídeos, quando eu comprei, que não tinha nada. E é isso. E quem gostar desse vídeo, meus amores, curte, se inscreva, ativa o sininho. Deixe um comentário. Compartilha com a sua família. Ajuda o meu canal a crescer, gente. Beijo. Fica com Deus. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Depois de um feriado prolongado. Festividade na igreja. Hoje eu vim aqui pra Ibiúna. Porque aqui tem muita coisa pra acompanhar. Vou mostrar aqui pra vocês. Como que tá o andamento da piscina. O pessoal tá tudo aqui, ó, gente. Gente, e ela tá bem adiantada. Gente, não repara a minha voz. Peguei um resfriado. Minha garganta tá inflamada. Tô com uma voz tão ruim. Olha, pessoal. Aqui tá os meninos trabalhando. Fazendo massa. E aqui o sol tá de torra. Olha, pessoal. Agora, vocês vão ter uma noção melhor. Eu vou tentar explicar aqui o melhor possível. Aqui é o fundo. E aqui é a frente. Ó. Agora dá pra ver direitinho, ó. Aqui é a prainha. Ela tem 4x2. Aqui é o começo da piscina mesmo, né? Ali vai ter um degrauzinho. Aí ela começa 1,50. E ela vai descendo. E ela vai terminar com 1,90. Meu filho que quis assim, por quê? Ah, ele falou. Ai, mãe. Tem que ser fundo pra gente aproveitar bastante, né? E ele que tá pagando. Ele que quis fazer a piscina agora. Aí eu deixei, né? Ó. Ali é a prainha. 4 metros. Ela fica com 60 de fundura. Ali, ó. Você fica sentado. Que ainda ali vai o contrapiso, né? Aí você fica sentado. Passando pra criança ficar brincando. E aqui tá bem juntado, ó. Pessoal aqui fazendo massa. Quer dar um oi ou não? Vai aparecer na televisão. Ainda bem que não tava a câmera. E aqui, ó. Aqui vai ter o contrapiso, né? Essa terra vai ser toda tirada. Pra tampar ali os buracos, né? Aqui vai ser o contrapiso. Cada lado da piscina vai ficar 3 metros de contrapiso, né? E o pessoal que vai ficar aqui é as cadeiras. Aqui, ó. Aqui vai ser a borda. Aqui também tem 3 metros. Ó. Ó de frente, piscinão. Ó que delícia, gente. Ó, pássias, né? Vai ter piscina. Piscininha. E ali tá o Sidão. Oi, Sidão. Tudo bem? Tudo joia? Ó, o Sidão, gente. Ele tá tirando terra. Ele vai tirar metade dessa terra. Pra colocar lá no outro buraco da piscina. Ó. E aqui tá a piscininha. E o pessoal trabalhando. Todo vapor. Isso aí, gente. Aqui tá o Sidão, ó. Sidão é guerreiro de guerra, né, Sidão? Eu, homem trabalhador, tive sorte, viu? Ele tá pegando lá, que aquela terra vai usar só uma parte. E o restante vai pôr aqui, ó. Já colocou bastante. Aquele dia o caminhão colocou. A máquina colocou. Mas como choveu muito aqui semana passada, ela deu uma cedida, ó. Ó. Mas agora... Agora vai dar sequência, ó. Tampar esse buraco. Capinar, tirar esses matos aqui, ó. Vai ficar tudo fechadinho, ó. Já tá uma parte. Ó. E aqui, pessoal? Olha meu pezinho de jabuticaba. Aquele aqui tava quase morto. Olha, gente. Todo floridinho. Esse pé jabuticaba. O ano que vem ele já vai dar jabuticaba. Porque ele é híbrido. E ele produz três vezes por ano. Ai, eu amo jabuticaba. Eu acho tão lindo um pé jabuticaba. E aqui tá, gente. Olha que coisa mais linda. Mostrar aqui pra vocês e eu vou pegar. Ó. Meu pé de pimenta biquinho. Pegou, ó. Tem chovido bastante aqui em Viúna. Graças a Deus, ó. Vocês conseguem verem isso aqui? Ó as pimenta biquinho. Olha. Olha que lindeza da natureza. Tão pequenininho, ó. Carregado. Olha isso. E aqui tá o pé de manjericão. Gente, eu trouxe duas mudinhas. E olha como que tá lindo o pé de manjericão. Pra colocar aí macarranada. Pizza. Meu boldo também cresceu bastante. A minha erva citreira. Olha, gente. Que lindo. Mostrar aqui, gente. Eu tive aqui 20 dias atrás. Eu colhi. Mostrar aqui pra vocês, meus amores. Eu tive aqui 15 dias atrás. E eu colhi cebolinha. Salsinha. Aquilo ali, ó. É almeirão. Couve. Eu deixei os pés de couve. Sem nada. Tirei tudo. Olha como já tá. Olha isso, gente. 15 dias apenas atrás. E aqui, ó. Aqui tá a beterraba. Olha. No outro vídeo. Quem tá acompanhando a minha playlist, o meu canal. Vai no penúltimo vídeo. Que eu mostrei aqui esse canteiro. Ela tava bem pequenininha. Olha como é que tá, gente. Ó. O Sidão, que é meu caseiro. E é meu cuidador aqui. Ele é o jardineiro. Pouquinho de tudo, né? Pau pra toda a obra. Ele falou que daqui 15 dias, já vou pro colher. Ah. Beterraba. Aí quando eu for embora, quarta-feira, eu vou colher couve. Vou colher o almeirão, salsinha, cebolinha. Da última vez que eu levei, ainda tem lá em casa bastante. Agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Isso aqui é pezinho de tomate. Ó. Já tá cheio de fruzinho, ó. Ó. Tudo isso amarelinho é tomate e aqui é o nabo, gente. Olha, pessoal. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. O Sidão é muito trabalhador. Tive sorte. Até nisso. De ter um caseiro tão trabalhador, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Nabo. Esse aqui é o nabo. Ele falou que já pode colher, ó. A terra aqui, gente, é muito, muito boa pra... Pra... Verdura. Nunca vi igual. A gente colhe 15 dias, já tá... Tudo de novo, ó. Tem que levar nabo. Nem sei como fazer nabo, gente. Vocês que vão assistir meu vídeo, me ensinem a fazer nabo. Porque eu nunca comi nabo na minha vida. É como é que é salada. É como é que é vogadinho. Nunca, nunca tive curiosidade de comer que é nabo, ó. Olha. Carregado, gente. Dá uma limpadinha aqui. Pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Ó. E aqui, ele acabou de me falar. Que é os pezinhos de quiabo. Agora, quiabo, eu gosto. Eu acho tão lindo o quiabo, gente. Ai, a coisa mais linda. Me faz lembrar do meu pai. Meu pai adorava plantar quiabo. Então, pessoal, como eu tava falando, aqui tem tomate. Já tá cheio de florzinha. Aqui tem mais beterraba. O nabo. O nabo tem que colher, ó. Já tá no ponto de colher. Ele já tá querendo rachar. E os pezinhos de quiabinho. Com florzinha. Coisa mais linda. Aqui, mais um plantinho de couve. Olha que lindo. Aqui, ó. Alface roxa. Alfacezinha. Olha. E aqui, mais uma horta. De... Couve. Muita verdura, gente. Não vence. Eu dou pros meus filhos. Levo pro pessoal, ó. E aqui, gente. Meu pezinho de abóbora. Olha. Eu acho a coisa mais linda. Um pé de abóbora no chão. Eu pedi pro Sidão. Sidão. Planta pra mim o pé de abóbora. Por favor. Eu trouxe a semente. Ó. Ela espalha. E ela vai dar abóbora rapidinho. O pé de abacate que tinha morrido. Ele secou, gente. Mas a terra aqui é tão boa. Olha que lindo. Vingou. E aqui, as minhas cana caiana, ó. Olha que lindo. Como já tá grandinha. Ó. Tudo isso é caninha caiana, ó. Tudo isso. Vai dar muita cana caiana. Aqui, mais um pezinho de abóbora. Sidão plantou tudo. Sidão que planta. Aqui, meu pezinho de goiaba tailandesa. Tá se desenvolvendo bem, gente. Olha isso. Aqui. Aqui é um pezinho. Mais um pezinho de abóbora. Outro pezinho de abóbora. Vai dar muita abóbora aqui. Vai dar muita abóbora aqui, aí, Sidão. Esse aqui, ó. Sidão tá me falando que é pepino. Ó. Até pepino vai ter aqui. E aqui é o pezinho de mora. Graças a Deus, gente. Tá chovendo. Quando chove. Ó. Tudo verdinho. Tudo bonitinho. Olha as minhas bananeiras. Como elas estão lindas. Verdinha. Bem verdinha. Olha. Outro pé de pepino. Mais um pé. Esse aqui, mais um pé de abóbora. As bananeiras. Bastante bananeiras. Acho lindo o pé de bananeiras. Gente, que coisa mais linda. E aqui, o meu pé fica aqui, ó. Olha como tá lindo. Olha o tamanho já. Tão pequenininho, ó. Cheio de caqui. Olha. A natureza, ela é muito perfeita. Olha isso. E é isso, gente. Quem tá gostando de acompanhar meu canal, se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o like. Ajuda meu canal a crescer, gente. Vou mostrar aqui muita coisa boa. O desenvolvimento de uma chacra. Começando do zero. Tá bom, meus amores? Beijo. Fica com Deus. Oi, meus amores. Tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui em Biuna. Olha, gente. Tá chovendo, hein? Caiu uma chuva agora à tarde. Uma tempestade. Isso é muito bom pra molhar as plantas. As plantas precisam de água. E agora, mostrar aqui pra vocês a colheita da verdura. Preciso colher, senão estraga. E quem tá aqui, ó. Dá mais um oi aí, Cidão. Oi, tudo bem? Ó, ele vai colher. Começou pela couve. Gente, essa couve não vence. 15 dias atrás eu levei. Dei pro pessoal. Levei uma sacola cheia. E olha como já tá. E pensa numa couve gostosa. Couve manteiga, sabe? Você faz refogadinho e é uma delícia. Cidão, por que a terra aqui é tão boa, hein? É, a terra aqui é. Não tem nem pra dar uma verdura. Essa aqui é boa. E lá na sua chácara tá cheio também, hein, Cidão? Tá, lá tem bastante. Lá tem alface? Lá tem alface? Lá tem alface, né? Eu vou pra cá ainda. É? O que que tem de diferente lá que aqui não tem? O que você tem aqui? Eu tenho agora, lá. É? Queria alface pra me levar. Vamos alface aqui, alface agora. É, né? Ah, Cidão, eu queria que você plantasse mais pezinhos de quiabo. Pode plantar aqui no meio, ó. Igual você fez com a abóbora. Tá bonito que, ó, por aí os quiabos não formaram. É. Tá bonito que os quiabos, né? Se eles gostaram aqui, ó. Olha esse pé de couve da frente aqui, as folhas como tá linda. Se um dia eu fui lá, meu filho fez a feijoada, comprar R$4,99 um massinho de couve no mercado. E amanhã eu vou levar bastante, ó. Cidão, você pode colher essa salsinha todinha. Gente, impressionante. Essa salsinha estava pequenininha, 15 dias atrás, Cidão. Olha como já tá. E a cebolinha, ó. Nossa, nunca vai faltar essas verduras pra mim, né, Cidão? Ah, não falta aqui. Que maravilha, né? Ó, colher do, 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 no quintal de casa, gente. Tudo orgânico. Sem agrotóxico. O Cidão vem todo dia molhar as plantações, tá cuidando. Ele é bem, bem caprichoso, trabalhador. Eu tive sorte, hein, Cidão? Desculpa, o almeirão. Ó, pessoal. Agora o Cidão tá cortando o almeirão, ó. Essa verdura é tão gostosa. É pra comer salada. Você corta ela. Refoga com azeite. Refoga não. Coloca azeite. Ela é tão azedinha. Uma delícia. A minha filha adorou isso aí, Cidão. Isso é melhor que depende dos outros. É, ele é azedinho, né? É, e ele não estraga fácil, não. Eu coloquei lá na geladeira, ficou três dias. Três dias? Três dias, não. Ficou cinco dias e ficou fresquinho. Esse salmino aqui, você, nunca acaba. Ele dá a vida inteira, nunca acaba. É? Isso aqui é diferente dos outros. Quinze dias atrás eu tirei, assim, igual você fez. Tirei tudo e olha como já tá. Dá muito isso aqui, hein. Se quiser eu plantar mais, dá pra plantar mais dele. Não, não, não. Tá bom. Tá bom, porque isso aqui aumenta muito. Tá bom, porque isso aí tá, isso aí, ó. Eu levo, fica pra mim, eu dou pra minha vizinha, eu levo o pessoal da igreja, dou pro meu filho, dou pra minha filha ainda, às vezes até estraga. É, é. Cidão, eu queria que você plantasse giló. A giló, né? Aquelas sementes que eu te dei, não tem giló? Essa minha nem casa não, não sei, nós que nasceu um pouco lá. Giló. Traz umas mudas, põe lá pra mim. Eu vou trazer. Ai, eu sou apaixonada por giló, Cidão. Acho que o giló é bom, agora é tempo de plantar. Nossa, como eu gosto, agora é tempo, que é a época das chuvas. Hoje eu dei uma barrida aqui, ó, que eu pudei o capim santo. Aí eu peguei, Cidão, e limpei. Agora o Cidão vai tirar a cebolinha, a salsinha. A salsinha, a cebolinha, gente. Eu senti o cheiro, o aroma. Dessa salsinha. Ai, que delícia. Isso me lembra a minha infância, Cidão. Lá no pé, eu nasci em Vitória do Espírito Santo, sabe? Aí tinha uma horta lá bem grande, onde tinha um senhor que ele vendia. Ela era criança, eu tinha sete anos. Aí minha mãe mandava eu ir lá buscar. Vai lá buscar salsinha e cebolinha. Comprar, sabe? Aí aquele cheiro. E ela fazia uma galinha, Cidão. Fazia duas, né? Que a família era grande. Aí ela fazia, sabe? Aquela galinhada com polenta. Eu tenho uma sobrinha, ela fala assim. Que a única que sabe fazer um frango gostoso sou eu. Porque eu aprendi com a minha mãe de tanto ver ela fazer, sabe? É, eu faço um frango, tanto faz. Frango ou galinha, Cidão, fica muito gostoso. Nossa, que delícia. Com polenta. Igual assim minha mãe fazia. Você viu, Cidão, o cheiro que sobe a salsinha? Gente, não tem tempero mais gostoso do que salsinha. Olha o aroma. E ela cresce, ela continua crescendo, né, Cidão? É, isso aqui, a salsinha não vai, não broca. Olha que sobroninha. Agora, pessoal, o Cidão tá colhendo a cebolinha, ó. Só sei dizer de uma coisa. Tempero, salsinha, cebolinha, couve lá em casa. Não tá faltando mais. Aí vocês podem perguntar, mas por que você não colhe? Ah, eu deixo o Cidão colher porque ele sabe como colher, ele que planta, entendeu? Tô aprendendo. Quando eu aprender, aí eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu colher, entendeu? Tô aprendendo. Eu venho aqui só pra resolver as coisas aqui, mexendo com reforma, piscina, tô fazendo área, entendeu? Mas eu tô aprendendo. Calma, gente. Que eu vou aprender muita coisa aqui, Cidão. E essa beterraba, você tem um prazo pra quando vai tirar? Não, não tira não, Cidão. Eu só vou ver só. Não tira não, porque deve estar pequenininho. Eu vi, tiraram... Tá vendo a cabecinha aqui, ó, tá acabando agora. Daqui a mais uns 15 dias. É, uns 15 dias, né? Olha, gente. Cidão, meu filho, ele adora beterraba. E você acredita que tem gente que come essas folhas refogadinhas, né? Cidão, mas você é o jardineiro? Não, mas essa prédia aqui eu não tô achando isso. Cidão, tenta tirar sem o barro, pra não levar barro. Olha, pessoal. É que é bom lavar, hein? Então tá, depois você leva ali no tanque. Vou passar uma água. Você passa água ali pra mim, por favor? Olha, gente. Olha o Cidão tirando os nabos, ó. Cidão, eu até falei ontem que eu tava gravando. Eu nunca comi nabos, Cidão. Você sabe como é que come isso aí? Você vai querer rabanete tudo na filha, assim. Salada? Saladinha. É? É? É uma coisa que eu tinha rabanete. Olha, pessoal. Vocês estão tirando o nabo, ó. Olha o tamanho disso aqui. Tá até rachando, ó. Mas dá pra... Não tem nada a ver isso aqui, ó. É. Porque cresceu muito, né? Porque é o que mais dá pra usar uma coisa. Tem gosto de quê isso aí? Gostoso, hein? É? Você não quer levar uns pra você? Não, tem lá em casa na pranteira também. É? Ó. Olha que grandão. Ó, Cidão. Já que nasceu nabo, nasce cenoura. É que nasce aí, ó. Planta cenoura pra mim, não veio naquela semente? Já tem semente cenoura lá. Então, gente. Eu achei que quatro canteiros era muito... Faltava ainda mais uns quatro aqui, Cidão. Já tá bom aí, ó. Isso. Tira as folhas. Eu corto essas folhas fora, né? Eu vou tirar. Tira as folhas e joga tudo lá no... Cidão, bem o que você falou. Olha isso. Olha, pessoal. Vocês conseguem ver? Aqui é os pedacinhos... Os pezinhos de tomatinho, ó. Ô, Cidão, esse tomate é cereja ou é normal? Esse aqui é normal, hein? Olha, pessoal. Ó, tomate. Olha isso. A terra é muito boa, gente. Eu tenho minha horta completa aqui na minha... No quintal da minha casa. É, pra dar uns nápios aqui, bonitinho. Tudo isso é bênção de Deus pra nossas vidas. Tchau, tchau. 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 É isso, meus amores. Mais um vídeo que eu fiz para vocês com muito carinho. Mostrando aqui para vocês um pouquinho da minha chacrinha. Espero que vocês gostem. Se vocês gostou, curte, inscreva, compartilha, ative o sininho, deixa um comentário, que isso é muito importante para me ver o desenvolvimento do canal. Fica com Deus. Um beijo para cada um de vocês. Um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.